Música Nessa estrada você não está sozinho Mesmo parecendo impossível você vai chegar Em tudo nosso Deus tem um propósito A vitória vai chegar em suas mãos Não importa o tamanho do problema O nosso Deus tem sempre a solução Podes contar com Ele sim Ele não vai te abandonar O choro pode durar uma noite Mas pela manhã você vai cantar Podes falar com Ele agora Ele entende, Ele é Senhor Que trabalha e faz tudo Pra você ser um vencedor Aleluia, glória a Deus, amados queridos irmãos A paz do Senhor Jesus Pastora Joçanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo lindo Desse Pai maravilhoso Família, pão da vida Uma segunda-feira assim O início de semana, né? Segundo dia, abençoado Segundo dia, abençoado Guardado, controlado De testemunhos de vitória Com esse Deus maravilhoso É sim Que seu dia seja em primeiro lugar Entregue aquele que tudo pode Aquele que pode fazer o que você não pode fazer O Deus do impossível Bom dia Que Deus abençoe grandemente A cada um que vai ouvir essa oração, né pastor? É Receba uma benção nesse dia E a mensagem que nós temos pra você Nosso pedido Em nome de Jesus Pra você compartilhar com as pessoas Se inscrever no canal Arranjar novos inscritos para o canal Você está fazendo a obra de Deus É sim Que com certeza será recompensado por isso Você está fazendo o ídolo Que o povo descobrindo a verdade O caminho, a verdade e a vida Que é a palavra de Deus Amém Vamos trazer então a mensagem de hoje Que com certeza vai falar o seu coração Aleluia A mensagem de hoje tem o título Louve e adore a Deus E você será vitorioso Glória a Deus Na Bíblia Sagrada nós temos a história do rei Josafá No capítulo 20 de 2 Cronicas Conta a história desse rei Uma história muito conhecida Que Josafá foi cercado por muitos inimigos Que queriam tirar ele do trono Queriam prejudicar ele de qualquer maneira E o rei Josafá se viu Cercado de inimigos E a Bíblia diz que ele temeu Mas a Bíblia disse também Que ele teve uma atitude tremenda Que foi o que? Foi buscar a Deus em jejum E em oração E ele não fez isso só Ele chamou o povo de Judá e de Jerusalém Para jejuar com ele Para orar com ele E essa atitude dele De orar e jejuar Buscando a Deus Agradou a Deus E Deus manda então O profeta dizer para ele Que ele não se preocupasse Não se preocupasse Que aquela luta Não era dele Era de Deus Foi quando Deus disse amor Uma passagem que você gosta muito Que é a 2 Cronicas 20 e 17 Nesta peleja não tereis que pelejar Eu pelejarei por ti Essa palavra Deus mandou dizer para ele E aí depois que Josafá recebeu Essa palavra de vitória Ele se encheu de alegria no coração Mas Deus mandou ele para a guerra Deus deu a palavra a ele Mas mandou ele para a guerra Ensinando a ele até a estratégia De enfrentar o inimigo Aí o que foi que Josafá fez Josafá pegou Os soldados armados Colocou atrás dos adoradores Ele colocou a adoração na frente Ele mandou que os levitas Com arpas, com símbolos Fossem na frente para louvar a Deus E os armados atrás Só que enquanto Josafá adorava Louvava a Deus Deus colocou um espírito de confusão Lá no território inimigo Que os inimigos se mataram entre si Eles começaram a guerra entre si Amados E quando Josafá chegou lá Já não tinha mais nada para Josafá fazer Ou seja Josafá ganhou aquela guerra Sem ter que levantar a espada Sem ter que lançar uma lança Quando ele chegou lá Os inimigos estavam destruídos E Josafá passou quatro dias Recolhendo os despojos Que os inimigos deixaram com as suas mortes E a palavra diz que Josafá durante quatro dias Recolheu o que ficou dos inimigos O que era? Eram cavalos Eram jumentos Eram burros Eram cereais Muito trigo Muita espada Muita lança Muitos carros de guerra Todo o aparato bélico E o alimento das tropas Ficou para Josafá E Josafá levou Para Jerusalém Isso aí Quer dizer que Aquele que veio Para tomar de Josafá Acabou foi abençoando a ele Deixando as coisas para ele A mesma coisa aconteceu Com o rei Ezequias Também em Jerusalém Quando Senaqueribe Sitiou Jerusalém Depois de destruir muitos reinos E Deus mandou um anjo Que numa noite só Matou cento e oitenta e cinco mil soldados assírios Quem foi que matou? O anjo diz a palavra Não precisou O rei Ezequias Lutar Deus disse que eles não lançariam Nenhuma seta sobre Jerusalém Não lançou mesmo E a mesma coisa aconteceu Com o rei Ezequias Que ele foi com seu exército Pegar os despojos Agora você imagine Os despojos Despojos era aquilo que Aquele exército inimigo deixava Quando abandonava o campo de batalha Você imagine Requerer os despojos E buscar Despojos de cento e oitenta e cinco mil soldados Meus irmãos Você dá para você pensar O que era isso? Isso era muita carne Isso era muito trigo Isso era muita farinha Isso era muito mel Isso era muito azeite Muito alimento Muitas espadas Muitas lanças Muitas carruagens Muitos carros de guerra Nessas duas histórias que eu estou contando Eu estou contando dizendo que A Bíblia Sagrada narra essas histórias Que dois reis Mas teve outras Eu estou contando só duas Que dois reis Foram cercados Ezequias Qual foi o segredo De Josafá Ele buscou a Deus Diz a palavra Qual foi o segredo De Ezequias Do rei Ezequias Ele buscou a Deus Ezequias pegou as cartas De Senaqueribe Que eram cartas De afrontas a ele E mostrou para Deus E Deus não gostou Daquela ofensa Que ele estava fazendo Ao rei Que era amado por Deus E Deus tomou as providências Mandou o anjo Que matou 185 mil soldados Numa única noite Eu estou querendo dizer Para você Que a palavra de Deus Ela garante vitória a você Que na hora que seus inimigos Lhe afrontarem Você então fala com quem? Fala com Deus Romanos 8, 31 diz Que diremos pois Diante dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém E disse o Senhor a Josué Em Josué 10, 8 Não tenha medo desses reis Eu os entregarei Nas suas mãos Nenhum deles conseguirá Resistir a você Aleluia Provérbios 21, 31 diz O cavalo se prepara Para o dia da batalha Mas a vitória Vem do Senhor Deus é que dá vitória Meu amado irmão Minha querida irmã Você está começando Uma semana Hoje Segunda-feira Ouvindo esta mensagem Que vai ficar guardada No seu coração Para você saber Que você tem um Deus Que é poderoso No salmo 108 Versículo 13 Está escrito Com Deus Conquistaremos a vitória E ele pisará Os nossos adversários Não tenha medo Caminho forte Filipenses 4, 13 diz Tudo posso Naquele que me fortalece Glórias a Deus E o provérbios 24, 16 Pois ainda que o justo Caia sete vezes Tornará erguer-se Mas os ímpios Serão arrastados Pela calamidade Vai recebendo Essa palavra E guardando No seu coração Salmo 91, 7 Mil poderão cair A teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás atingido A palavra de Deus Nos mostra As vitórias Que Deus tem Para as nossas vidas É vitória grande Para mim Para a sua vida Você tem que agarrar Confessa a palavra E dizer Eu creio Jesus Eu creio Que a tua palavra Falando ao meu coração Para me encorajar Para me dar direção Para me dar estratégia Para que eu possa Vencer essas lutas Que eu tenho enfrentado Não se preocupe Com as humilhações Humilhações Na vida de crente É combustível Para a vitória Viu? Lembre-se O crente Vence calado Porque quando o crente Cala Deus fala Vai guardando A palavra no coração Com amor Com carinho E Deus te dará vitória Porque Deus tem vitória Grande para dar Ao seu povo E nós vamos agora Fazer uma oração forte Uma oração Clamando a Deus A providência dele Clamando a Deus Que tire os seus filhos Da humilhação Tire os seus filhos E suas filhas Dos problemas difíceis Que estão vivendo Para que o Senhor Dê vitória ao seu povo Nós vamos orar agora amor Vamos falar com Deus Nessa oração Vamos entregar tudo Para ele Irmãos Jesus disse Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Deus está dizendo Quem resolve sou eu Quem resolve sou eu Sou eu Que dito as regras Da situação Vamos orar agora Santo Pai Maravilhoso e eterno Deus Aqui estamos nós Aqui estamos nós Deus Debaixo da tua Santa e maravilhosa Proteção Estamos Deus Buscando a tua Face adorada Porque Deus Nós sabemos Que o Senhor Se agrada De dar vitória A teu povo Não existe Impossível Para o Senhor Não Deus Não existe Não existe Nada que possa Calar Deus Um adorador E nós somos Adoradores Do teu santo nome Nós glorificamos O teu nome Louvamos o teu nome Deus Por isso nós Queremos Deus Aqui pedir Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Visite os processos Dos teus filhos Deus os processos Que estão na justiça Os processos Deus Que estão ali Sendo julgados E podem prejudicar Seus filhos As suas filhas Pai Mas a tua palavra Diz que tu és Um Deus Que dá vitória Tu és um Deus Que decreta A vitória Do teu povo E nós sabemos Disso Porque a tua bondade É infinita O teu amor É sem igual E nós glorificamos O nome de Jesus Cristo E agradecemos Oh Pai querido Deus amado Escuta a oração Do teu povo Senhor Teu povo que clama E pede Senhor Visita a oração Agora Deus É Visita escutando A oração Do crente Que está doente Do irmão E da irmã Que está se convalescendo Senhor Que está sentindo dores Meu Pai Teus filhos Pai Que estão Senhor Sem condições De ganhar o sustento De ganhar o sustento De manter a família A tua palavra santa Diz que tu és O Deus Que faz o milagre Tu és o Deus Que realiza maravilhas Oh Pai querido Deus amado Abençoa poderosamente Deus eu quero pedir Em nome de Jesus Que o Senhor Recompense Os irmãos E as irmãs Que compartilham Essas mensagens Senhor Que arranjam Novos inscritos Para esse canal Que faz a tua obra Crescer Teus filhinhos E filhinhas Senhor Que traz Dismos E ofertas Para ajudar A tua obra Deus Para a manutenção Dessa obra Para a construção Da casa do Pai Derrama das janelas Dos céus Sobre a vida deles Pai Visita hoje Deus Todos que fazem Votos e propósitos Com a casa do Pai E atende Suas petições Visita os que pedem Para ajudar Abre as portas Deus E os abençoa Pai De uma forma Tremenda e poderosa No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Porque tu és Deus grande Tu és Deus maravilhoso E nós louvamos O teu nome Meu Pai E agradecemos No nome De Jesus Cristo Amém Amados Queridos Do Senhor Muito obrigado Por estar Acompanhando Essa oração Da manhã Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua família Tenha um bom dia Abençoado Na presença De Deus A gente se encontra Com a permissão Do Senhor Logo mais Às 10 horas No culto do lar Eu e a pastora Ângela Depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia Jesus Fiquem na paz Né amor Um dia abençoado Né É Em nome de Jesus Amém Um beijo no coração Muito obrigado Ajude Compartilhe Arranje novos inscritos Para o canal Compartilhe com pelo menos 10 pessoas E Deus irá te recompensar Fica na paz Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Tiens Em nome de Jesus E eu ouro Fica na paz Em nome de Jesus Em nome de Jesus